Fala aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, um vídeo diferente, dessa vez divulgando um novo game aí, o caso Carros Clássicos Android, vocês vão estar vendo a page aqui, eu tô gravando no Facebook mesmo, pois é um vídeo breve de divulgação do game. O game parece que está ficando bem legal pelas imagens, e eu vou estar lendo a história do game. O jogo será baseado em carros antigos brasileiros, se passará no estado de Santa Catarina, terá que fazer missões e rachas para ganhar dinheiro para arrumar o carro, tunar ou então comprar o outro. As missões serão feitas com um único caminhão, um Mercedes-Benz, que no caso é um MB vermelho, e picapes antigas, que no caso são F1000, essas caminhonetas assim antigas. Para fazer, por exemplo, o transporte de cargas para zonas rurais, que nem você vai estar transportando cargas ou algo assim, que você vai ganhar dinheiro, entendeu? Com essas caminhonetes aí, então... O jogo vai estar sendo lançado nas plataformas Android e iOS, que é no caso de iPhone e Windows Phone. A página do jogo vai estar aí na descrição, vai lá, curte a página, porque não vai estar custando nada você estar curtindo. Aqui vai ter todas as informações, tudo sobre o jogo, e eu fiquei sabendo que até novembro ele vai querer estar lançando uma beta do jogo, com pelo menos três cidades prontas, e o menu do jogo completo. E o único, só que o problema da beta é que vai vir com um único carro só, ou então vai ser um carro inicial só, eu não entendi bem. Vai ter um gol quadrado, que no caso vai ser o inicial ou então o único carro da beta. Aqui está as imagens de postos, de mecânica, os carros também, eu vou estar passando as imagens aqui de carros. Os carros estão ficando bem legais, vai ter gol, vai ter esses carrinhos mais antigos, não esses modelos novos, vai ter o gol bolinha, esses carros assim, antigos. Vou estar passando para vocês aí. Vai ter sons no carro, tudo. Eu quero que vocês venham lá na página aqui dele, e façam isso aqui, ó, cliquem em cima e deixem seu curtir na página. A página já está com mil e quinhentas curtidas, pelo jeito esse jogo vai para frente, vai ser bom. Vai ter a polícia no game também, ó, terá muitas fugas, terá multas e fugas, desculpa pela garquejada aí, com o caso rebaixado. A polícia vai correr atrás dos carros também. Vai ser um jogo bem top, as vias, ó, rodovia 101, está sendo bem desenvolvida aqui já. Vai ser um jogo bem legal, pelo que eu estou vendo. Os carros, tudo está bem modelado. Olha o caminhão aqui que você vai estar fazendo missão, as missões, ó. O MB1113, foi ele que ganhou. Eu estava entre votação ele e esse aqui, esse outro aqui que eu não sei o nome, mas o MB ganhou. Aqui um quebra-mola, aqui a caminhonete lá, a F1000 que eu falei, a D20 no caso. Eu falei que vai estar sendo usada para missões, as casas que pode ter na cidade, os túneis também. O jogo aí vai ficar bem legal, vai ser para o Android, Windows Phone e a plataforma do iPhone, que no caso é o iOS. Vai ser um jogo bem legal, pelo que eu estou vendo aqui, pelos casos rebaixados, clássicos ainda mais, né. Vai ser um jogo bem top. Então é isso aí, foi mais um vídeo breve. Eu prometi para ele que eu ia estar compartilhando o jogo dele, o game dele. O jogo vai ser bem legal, já deixe seu like aí. Se curtiu o vídeo, compartilhe, se inscreva. Que pelo jeito o jogo vai ser muito foda. Valeu, é nóis.